Durante anos, a sua existência foi negada, mas atualmente as alterações climáticas tornaram-se uma preocupação global. Os cidadãos pedem aos seus representantes soluções concretas para combater a poluição e o aumento das temperaturas. Em 2015, 195 países comprometeram-se com a redução das suas emissões de CO2. No final da conferência COP21, foram oficialmente lançadas as iniciativas para a transição para a nova energia. A era do domínio do petróleo chegou ao fim. As tecnologias verdes, como os aerogeradores e os painéis solares, terão agora o seu lugar. Esta é uma das revolucionárias tecnológicas mais impressionantes de toda a história. Fazemos o nosso planeta maior de novo. Um objeto torna-se o símbolo desta nova era ecológica, o carro elétrico. As pessoas são convaincados, nós nos convaincamos, que se eles rouleiam todos em uma voiture elétrica, então nós teríamos resolvido todos os problemas de CO2, todos os problemas que existem. À medida que a transição energética nos afasta dos recursos de combustível fóssil, está já a causar novos desastres ambientais. Um lado negro das energias verdes que é frequentemente subvalorizado. Porque os desafios industriais e políticos são numerosos. E se a promessa de uma energia limpa for apenas uma ilusão? E se os remédios da tecnologia verde forem realmente piores do que os males dos combustíveis fósseis? O lado negro das energias verdes. A transição ecológica é, acima de tudo, uma transição económica. Para ficarmos convencidos, só precisamos de visitar os expositores da enorme exposição de carros da Genebra. O elétrico está na moda. É mesmo o futuro da indústria. Os veículos novos são apresentados como verdes ou têm o selo de ZE, que significa emissões zero. O argumento ecológico dá aos fabricantes de carros tradicionais a oportunidade de se reinventarem. Porque desde o escândalo das emissões de poluentes em 2015, os compradores tornaram-se mais responsáveis. Os equipamentos de carros elétricos são pessoas que acreditam na sustentabilidade. Eles querem fazer o bom para o ambiente. E eles querem fazer o seu parte para contribuir a menos emissões e menos poluentes. Como ele é chique e razoável de acheter de alimentação bio, demão vamos querer ter uma voiture própria. E essa é a voiture elétrica. E é por isso que, para nós, no grupo do BMW, é importante oferecer a condução eletrificada em cada um dos nossos segmentos. Além da recém-constitucionalização do público, há novas limitações ambientais. É esse um dos efeitos da COP21, especialmente na União Europeia. Até 2030, os veículos terão de emitir quase 40% menos de CO2 por quilómetro. O carro elétrico é, primeiramente, o resultado das decisões políticas. O que os fabricantes de automóveis nos dizem é que o carro elétrico só traz vantagens. Além de preservar o ambiente, criará novos postos de trabalho. Portanto, será um milagre tecnológico. Amanhã, centenas de milhões de veículos elétricos percorrerão todo o planeta. Mas os fabricantes sabem muito bem. Os veículos elétricos não são tão limpos, como nos dizem. Sim, abandonou-se o petróleo. Mas outras matérias-primas, que se tornaram essenciais, vieram substituí-lo. Falamos de metais raros. As metais raros, essencialmente, são um critério geológico. Eles são raros, pois elas são menos abertas em ter grossa terrestre. Então, vamos encontrar as metais raros de metais raros como o, 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 a l construção, o, as pretende. E depois, vamos encontrar as metais raros um pouco mais exotas, que são menos conhecidos. Como o ropíume, o samaríum, o gadolíum. E essas metais raros têm características físicas e físicas que nos permite hacer funcionar uma boa, Os metais raros já estão presentes em toda a parte, em veículos movidos a gasolina. O sério, por exemplo, permite que os parabrisas filtrem os raios UV do sol. Graças ao Európio e ao Térpio, os ecrãs têm a cor vermelha ou azul. Mas num carro elétrico, o papel dos metais raros é muito mais importante. Até tem impacto nas funções vitais dos veículos. Sem neodímio, o carro elétrico simplesmente não andaria. A bateria é ao coração de um carro elétrico. Pesa até metade do peso do veículo e não funcionaria sem metais raros. Para produzir o máximo de autonomia, uma bateria elétrica contém, entre outras coisas, cobalto ou grafite. Mas não é tudo. A indústria automóvel tornou-se, assim, completamente dependente destas matérias-primas desconhecidas. Matérias-primas que também encontramos na maioria das tecnologias verdes. Mas não é o carro elétrico que precisa de metais raros, mas quando precisamos de metais raros, mas quando precisamos de metais raros, por exemplo, para os motores de metais raros, ou de tudo isso que é metais raros que vão permitir fabricar as células dos panneus raros. Todas as células photovoltaíquas precisamos de metais raros. Então, para produzir uma energia verde, uma energia renovável, precisamos de metais raros. A energia limpa representa atualmente apenas 7% da produção de eletricidade do planeta. Com a transição energética, a energia solar e eólica fornecerão quase metade da nossa eletricidade em 2050. Neste mundo mais verde, em breve será difícil iluminar, aquecer ou movimentar-se sem metais raros. De forma mecânica, a procura mundial explodirá. O que é na galvanha éolinha éolita éolita éolita? Em uma galvanha éolita éolita, vamos encontrar os metais raros, principalmente, no rotor, para fazer os palos de aéolita. Então, em uma grande galvanha éolita, como as eolita éolita éolita, que vamos instalar na mer, vamos poder usar até 1 tonne de metais raros por eolita. Depois da dependência do petróleo, estamos em vias de criar uma nova dependência. Portanto, de onde vêm estes recursos absolutamente essenciais? Por que é que os fabricantes não falam sobre a sua importância? Talvez porque os metais raros são extraídos longe das nossas cidades, longe da vista. O cobalto vem sobretudo das minas da República Democrática do Congo. A Austrália, o Chile e a Bolívia possuem abundantes depósitos de lítio. A Indonésia é uma produtora-chave de tântalo, zircónio e estanho. Milhares de minas em quatro continentes já estão a produzir centenas de milhões de toneladas destes recursos. Mas há um país em especial que tem enormes reservas destas estratégicas matérias-primas. A China. Sendo o principal produtor mundial de metais raros, a China extrai 70% de um mineral que é essencialmente valioso para os fabricantes de tecnologia verde. A grafite. Estamos na região mais a norte da China, na província de Heilongjiang. Todas as imagens que verão foram filmadas sem autorização, num total secretismo. O que as autoridades chinesas querem esconder do público geral é o lado escondido da energia verde. Aqui, as escavadoras gigantes derrubaram a montanha e expuseram os lençóis freáticos. Para garantir o nosso futuro verde, a grafite é refinada em fábricas antiquadas. Estes homens trabalham dia e noite, quase totalmente desprotegidos, num ambiente irrespirável. Estes são os rostos escuros no século XXI. O ar está saturado com o pó preto e fino que contém ácido hidrofluórico. Quando respirado em doses elevadas, é um composto especialmente tóxico e que pode até provocar a morte. Estes homens trabalham com os lençóis freáticos. Os humanos correm grandes riscos e a natureza, se a gente não pode falar sim, mas também confiões. O que é isso? Por exemplo, os humanos correm grandes riscos e a natureza, é destruída. Os resíduos de grafite estão espalhados pelo campo, dezenas de quilómetros à volta. O enorme tapete de desperdício tóxico cobriu gradualmente esta antiga região agrícola sob o olhar atento dos pequenos camponeses. Aqui, as árvores já não têm folhas e todas as plantas estão doentes. Mas a poluição é um tema tabu e é raro haver testemunhos. Não é possível. Então, a polícia é um pequeno. Não é possível não ter um pedio, não é possível. Algo não tiver um pedio, não tem um pedio, não tem um pedio. Estas vidas têm muito pouco valor em comparação com os milhares de milhões, em termos de negócio, que a grafite gera para Pequim. E a China tem milhares de minas e refinarias de metais raros. Índio, Antimónio, Gálio, mas também Tungusténio ou Germânio estão espalhadas pelo país. A China tem milhares de metais raros. 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 que o nosso mundo faça a transição para a energia verde. Em algumas zonas, os habitantes têm de deixar as suas casas. Há aldeias inteiras a ser abandonadas porque o ambiente está demasiado poluído. A gente diz que o governo está a ser abençoado, e a gente pode fazer isso. Mas ele pode fazer isso. Quando o governo está a ser abençoado, ele não está a ser abençoado. Ele não está a ser abençoado. Não é necessário que o governo está a ser abençoado. A 3.200 quilómetros de Heilongjiang, no interior da Mongólia, os chineses construíram espetaculares centros industriais. Os que ficam na cidade de Baotou dedicam-se exclusivamente a refinar metais terrestres raros, uma família específica de metais raros. A principal poluição libertada por estas fábricas são águas residuais sem tratamento. Às portas da cidade surgiu um enorme lago artificial alimentado por torrentes de água preta, saturada com ácidos e metais pesados, como flúor ou mercúrio. O que é isso? O que é isso? Estas fontes de poluição são o preço a pagar para que os nossos aerogeradores, os nossos painéis solares e os nossos carros verdes possam purificar o ar na Europa. Regiões inteiras, no outro lado do mundo, são destruídas. E o cúmulo do paradoxo é que estas descargas tóxicas e emissões poluentes continuam a piorar a poluição atmosférica do nosso planeta. Para fazer de poluição, há de só fazer de sal. Não há nenhum produto que seja zero impacto, zero CO2, 100% ecológico, ou como podemos dizer, por exemplo, sobre etiquetas diversas e variadas, não é possível. Tudo tem sempre um impacto. As nossas tecnologias verdes não contêm apenas metais raros. Também são constituídas por todo o tipo de metais, até os mais abundantes. Para construir um aerogerador, precisamos, em média, de 20 toneladas de alumínio e até 500 toneladas de aço. Um veículo elétrico pode conter até 80 kg de cobre. É quatro vezes mais do que alguns carros movidos a gasolina. Este metal vermelho, a Castanhado, é particularmente popular junto aos fabricantes de tecnologia verde. O passagem ao elétrico demanda muito de cuivre. Do cuivre, porque uma eolínea, um coisa que ele precisa muito, mas deve-lhe câblar, deve-lhe reunir, deve-lhe amener o corão à destinação. Se você quiser de carros elétricos dentro de Paris, deve-lhe colocar todas as portas dentro de Paris. Então, deve-lhe câblar Paris com o cuivre. E agora, é o que acontece. Se você pegar o caso do cuivre, por exemplo, para fixar um pouco as coisas, a produzido por todo tempo, desde o ano de humanidade, entre 800 milhões e 1 miliard de toneladas de cuivre. Se a gente continuar com as crescências que a gente tem atualmente, a gente vai produzir a mesma quantidade nos 30 próximos anos. Então, em 30 anos, a gente vai precisar produzir o que a gente já produziu desde o ano de humanidade. Com a necessidade de metais abundantes, como o cobre, muitos outros países estão agora a sofrer o impacto da produção de energias verdes. É um tema sobre o qual os promotores da transição energética continuam a ser muito discretos. Para avaliar a dimensão dos danos, temos de percorrer milhares de quilómetros. No norte do Chile, a mina de Chukikamata é a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Esta mina é propriedade do Estado. É uma enorme cratera, com 4 quilómetros de diâmetro e mais de 800 metros de profundidade. Com o aumento da procura global, o número de pessoas e máquinas em operação continua a aumentar. Nós, em Chukikamata, temos um promedio de cobre fino nos últimos anos de 330 mil toneladas promedio. Mas é o cobre fino, é o cobre que já temos disponível para a venda. É o que temos. E este ano, no processo que está vivendo Chukikamata, se proyecta nacer alrededor de 470 mil toneladas de cobre fino. Este é um ano histórico para uma mina que vai ser 470 mil toneladas. Chukikamata contém 30% das reservas mundiais de cobre. Mas quanto mais se escava na rocha, menos metal existe. Ao ritmo atual, o material já está a começar a tornar-se escasso. Os geólogos antecipam de vrais problemas de aprovisionamento do cobre nos próximos anos. Há mesmo previsões que são muito alarmistas e que descrivem uma baixa da produção com um pico de produção nos anos 2030 e 2040, e depois uma decroissance da produção de cobre primária. Tal como acontece com a grafite, na China, Chukikamata contamina os solos e rios envolventes com as suas libertações tóxicas de metais pesados libertados para a natureza. Mas no Chile, a extração mineira de cobre tem graves efeitos em cascata. Num país onde este metal suporta quase 10% da população trabalhadora, apenas um punhado de indivíduos se atreve a denunciar publicamente o impacto da mina no ambiente. Para extrair refinar o cobre, é preciso água, imensa água. Chukikamata consome quase 2 mililitros de água por segundo. No entanto, em certas áreas deste deserto, uma das zonas mais áridas do mundo, não chove há 500 anos. a grande parte dos bofedais e as napas subterrâneas de água são realmente subcionadas por a grande mineria, existindo realmente um consumo a grande escala. Se a secado praticamente o água porque se está sacando mais água do que a natureza gera. Se está sobreexplotando esta água que naturalmente temos como reserva a nossa região e isto foi o produto da mineria. Para avaliar o verdadeiro impacto da extração mineira, é preciso analisar todo o sistema e não apenas a mina, porque a zona de contaminação estende-se ao longo de vários milhares de quilómetros quadrados. A cidade de Antofagasta fica a quatro horas de carro a sudoeste da mina de Chuquicamata. Os seus habitantes vivem ao ritmo da dança diária de caminhões e comboios que transportam o cobre para este porto industrial de onde é exportado para os quatro continentes. O ar está saturado com partículas de metais pesados disseminadas por estes transportes a que já ninguém presta atenção. Mesmo longe da mina, os 200 mil habitantes de Antofagasta sofrem das doenças a ela associadas. no centro da cidade já começou um desastre de saúde. Em 2016, este médico publicou um estudo que foi ignorado pelos industriais mineiros. nosos temos feito estudios dos telhos das escolas da contaminación dos colegios dos jardins infantis e se encontrou alta concentração de metais pesados. No resto do nosso país as pessoas morrem principalmente por afecções cardiovasculares. No norte as afecções cancerígenas, especialmente o cáncer de Pugnã, é a principal causa de morte. e a sua relação com a contaminación é ineludível. Em Antofagasta, em certos distritos, mais de 10% da população sofre de cancro devido à indústria do cobre. A gravedade do problema não é só do que está acontecendo neste momento, mas que está acontecendo com uma população que já foi contaminada e que já foi transmitida, porque já está comprovada, transmitida a sua susceptibilidade ao cáncer pulmonar desde o ponto de vista genético. é uma cadeira e tem que ver com um modelo econômico extractivista que não interessa em absoluto gerar impacto na saúde das pessoas e no meio ambiente. o único que lhe interessa é produzir, produzir a qualquer custo. Estas zonas são zonas de sacrifício que sacrificam seu território, sua geografia, a biologia da população. Mas todo este processo sacrificial gera uma zona de benefício. E essas zonas de benefício são as que se podem dar esses tipos de luxos em quanto a promover energias limpas, energias saludables, energias renováveis, energias verdes. A transição energética por vezes torna-se um absurdo. Para fazer energias verdes, a utilização de carvão está a aumentar em certos locais do planeta. O mundo das tecnologias verdes não é tão virtuoso como certos consumidores, imagina. nos arredores de Oslo, o campo é imaculado e os noruegueses orgulham-se de estar entre as populações mais amigas do ambiente na Terra. Aqui, as ruas estão limpas e os habitantes respiram ar limpo. deve dizer-se que neste reino escandinavo a transição energética já foi lançada há 20 anos. A mobilidade elétrica tornou-se uma religião. Atualmente, um em cada dois novos carros comprados é elétrico. É o recorde mundial. Neste ano, Neste ano, nós temos, há um grande número de carros de carros. Em ontem, nós tivemos 200,000 carros novos carros novos carros. Isso vai aumentar o tempo. Neste ano, nós temos um concreto que, em 2025, tudo de novo carros que vendem vai ser não desistos carros. Os postos de carregamento invadiram as ruas de Oslo. Hoje há 400. Serão 8 mil em 2025. Especialmente há gratis passos, e muitas comunidades oferecem gratis. Também são fritados para pagar MOMS. O carregamento de carregamento é um exemplo que pode aprender de outros países. A Noruega é um país totalmente dominado pelas energias verdes. O renovável está visível em toda a parte. Mas eles consideram-lhe menos importantes do que eletrificar a sociedade noruega e ter carros em nossas estrelas. Para as autoridades norueguesas, o cálculo das emissões de CO2 parece parar nas fronteiras do país. O foco sobre o que se transformar um problema para um outro lugar para a produção de carros 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 de carros. Na Noruega, o veículo elétrico, o emblema da tecnologia verde, é universalmente popular, tal como é em todo o resto da Europa. Os políticos e a indústria estão a promovê-los em toda a parte, mesmo que muitos saibam há muito tempo qual o seu verdadeiro impacto ecológico. Os políticos e a indústria estão se tornando uma religião. A partir do momento em que a gente começa a dizer que não é necessariamente o alfa e oméga, mas também é verdadeiro para os panos solar e aeronaves. E aí, para os governos, todo o discurso que eles construíram sobre essa carros de carros de carros de carros de carros que salvou a planeta, escorre. Os profetas da transição energética estão a empurrar para debaixo do tapete as questões levantadas pelas tecnologias verdes. Porque, a curto prazo, as tecnologias verdes são primariamente sinónimo de uma nova revolução industrial. Globalmente, numa altura de recessão, serão criados 25 milhões de empregos verdes nos próximos 10 anos. Os governantes ocidentais sonham em aproveitar a rajada económica que as tecnologias verdes representam. Mas esse sonho poderá nunca se concretizar. Porque há um país que já assumiu o controle destas novas profissões. A China, que detém 75% das reservas de metais rares do mundo, pretende aproveitar a sua vantagem. A China é muito mais ambiciosa do que as monarquias petrolíferas do Médio Oriente. Não se contenta com o monopólio das minas. Também quer assumir o monopólio das fábricas. A China é muito mais ambiciosa do Médio Oriente. No sul da China, o antigo porto piscatório de Shenzhen é atualmente um próspero centro económico. Uma capital com 12 milhões de habitantes a crescer à velocidade das maiores empresas de tecnologia da China. A BYD é uma das mais importantes. De subempreteiro que fabricava baterias em apenas 10 anos, a empresa tornou-se um gigante da construção automóvel. Todos os dias saem destas linhas de produção 400 veículos. São sobretudo destinados ao mercado chinês. Aqui, a poluição no centro da cidade é tão grande que as autoridades estão a mudar para transportes unicamente elétricos. Para grande benefício da BYD. Os 16 mil autocarros que hoje recorrem Shenzhen são totalmente elétricos. A BYD também fornece empresas de táxi e as ambições deste gigante económico são agora globais. A BYD é uma das mais importantes. E vão ser uma concorrência muito feroz para os construtores europeus que já estão em place. A indústria chinesa já não é a única a ameaçar os empregos europeus. Muitos outros países mineiros sonham em tornar-se os novos motores da transição energética. A China já se vê um resursos nacionalismo relacionado com esses materiais. Então, é muito seguro que isso vai se desenvolver esse resursos nacionalismo. E esses países que não são os ricos do mundo podem ser muito mais obedientes. E países como Chile e Bolivia, que tem liturgia para bateria. E países como Bolivia, um muito forte e desenvolvido que realmente precisam agir essa possibilidade com uma vez, mas é o questionário de liturgia. Com os carros elétricos a precisar de baterias, a procura mundial por lítio explodiu. E espera-se que essa procura seja multiplicada por 20 num espaço de 15 anos. No sudoeste da Bolívia, a uma altitude de mais de 3.350 metros, a planície de Sal, Yuyuni, é um mar de sal que cobre 10.000 km². Uma terra de ninguém, com as maiores reservas de lítio do planeta. Actualmente estamos em la validación de nuestros recursos. Quantos realmente tienen capacidad? Pero ya con los datos preliminares, estamos por encima del 50-60% de la reserva mundial. Es enorme. Es enorme. Tornando-se os principais produtores de lítio do mundo, os bolivianos esperam, um dia, poder mexer no preço para enriquecer. Tal como a China faz atualmente com muitos metais raros. A empresa pública que gera esta fábrica novinha em folha foi criada para esse efeito pelo governo há 10 anos. Bolívia não tem, desafortunadamente, uma indústria de construção e montagem tão grande. Por isso, se contrataram os serviços de uma empresa, se licitaram, participaram alemanes, chinos, russos, e, incluso, onde se há uma empresa china que construiu esta planta. Para investir na Bolívia, tem agora de se comprometer a comprar lítio local, o que é uma maneira eficaz de conseguir acesso a mercados em países de todo o mundo. Uma das nossas fases é precisamente apuntar, ter socios estratégicos. Porque Bolívia, como tal, não tem uma grande demanda em quanto a baterias de lítio, mas sim a Europa. Então, a China tem essa grande demanda e são as quais vamos apuntar a vender. O mercado mundial de lítio valerá 45 mil milhões de dólares em 2022. A era pós-petróleo é uma oportunidade única e quase nunca vista para esta República Andina. Lá a Paz sonha até em exportar tecnologias verdes produzidas com os seus próprios recursos. O país vê a lítio como uma das grandes esperanças que, na verdade, se estão concretando já para o desenvolvimento da economia e, em geral, de toda a Bolívia. Vamos a industrializar e vamos dar valor agregado. Já o estamos fazendo. A pequena escala, já sabemos fazer. E o próximo passo é fazer a escala maior. Não vamos vender somente materia prima. Isso não vamos fazer. Tal como a Bolívia, muitos países sonham assumir o seu lugar na economia global à medida que ela ganha forma. É também esta a revolução nas tecnologias verdes. Quanto à promessa de um impacto humano limitado sobre o ambiente, isso não tem muita força perante estes desafios consideráveis. E a corrida a estas novas matérias-primas também acabará por destruir o nosso planeta. O derradeiro paradoxo no mundo da tecnologia verde é a questão de reciclá-la. Como os aerogeradores, por exemplo, cuja vida é limitada. No norte da Alemanha, enormes pás foram abandonadas no campo. Há vários anos que Lothar Meyer denuncia a multiplicação destas lixeiras não autorizadas. Só na Alemanha, entre 20 e 30 mil toneladas de pás de aerogeradores têm agora de ser recicladas anualmente. Da liegen sie schon seit vielen Jahren und keiner rührt sie an. Das ist sicherlich nicht erlaubt, aber wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Offensichtlich sorgt der Gesetzgeber nichts streng genug dafür, diese Flügel dem Recycling wieder zuzufügen. Und wir gehen in eine neue Technologie rein, eine grüne Technologie, die von der Bevölkerung sehr begrüßt wird. Aber im Grunde genommen auch dort wissen wir nicht, wie wir mit den Resten umgehen sollen. Wir produzieren uns also das gleiche Problem wie schon aus der Atomkrise bekannt. Wir machen am Ende den gleichen Fehler. E a questão dos metais rares permanece. Que fazer com estas matérias-primas presentes nos painéis solares, nas baterias elétricas e nos rotores dos aerogeradores? Devido à falta de investimento e apesar de sua raridade, a maioria delas dificilmente é reciclada. Si on ne recycle pas, c'est principalement parce que ce qui est extrait des mines va coûter moins cher que ce qui serait extrait des filières de recyclage. Dans l'immense majorité des cas, c'est effectivement cette raison-là. Tous ces métaux un peu emblématiques des nouvelles technologies, pas tous, mais un certain nombre, l'indium, le gallium, le germanium, le sélénium, le tantal, etc. Et toutes les terres rares, on ne sait pas, effectivement, les reciclés et donc là on tombe à un taux de recyclage qui est quasiment zéro. Estará à salvação das energias verdes em novas descobertas? É esse o risco que os industriais estão a correr, persuadidos de que encontrarão formas de tornar o setor mais virtuoso? Aujourd'hui on n'a pas encore tout vu dans la transition énergétique. Il y a plein de choses qui vont arriver. Juste un exemple, les panneaux solaires, c'est du solaire organique, c'est très différent du solaire qu'on voit aujourd'hui des panneaux solaires qui sont basés sur du silicium. Là il n'y a pas de composants silicium, c'est comme une feuille de papier. C'est très simple, très souple, ça s'installe n'importe où. Si on pouvait mettre des feuilles de papier solaire partout sur les immeubles, on aurait une production qui serait incroyable. on a des grandes variations et des grandes évolutions technologiques avec une efficacité croissante, avec de la recherche qui est sur ces sujets-là et une amélioration des performances, etc. Et il faut faire le pareil là-dessus quand même. Il faut pas penser que ces technologies sont fixées. Et si nous nous soublierons que c'est qu'un changement originé par la industrie, c'est surtout la sustentabilité du seu negócio qui prevalece. Le monde du business et du commerce est conduit la transition énergie. Et donc, il n'est pas comme il y a des des gens bénévolaires, des gens qui essayent de résoudre les problèmes dans les meilleures possibles. Les entreprises et les entreprises sont tentatives de faire un profit. Ils essayent d'avoir un business profitable. Et ça ne va pas sauver le planète ou sauver notre race humaine. Aujourd'hui, on a une consommation énergétique et de ressources qui est absolument incroyable. Pour la maintenir d'un point de vue ressources, c'est un extractivisme minier, pétrolier, gazier qui va être gigantesque. La question, c'est est-ce qu'on peut le maintenir ou pas. de la santé humaine de la santé humaine de la santé humaine todos queremos crescimento global, crescimento em economia, crescimento em gastos, crescimento em investimentos. Todo mundo quer crescimento. Mas a verdade é que precisamos formar uma grande U-turn em uma direção fundamental diferente. Precisamos viver em uma forma diferente. Precisamos reduzir a quantidade de dança que fazemos a terra. Não é assim como para o mesmo tempo. O que são três países de 5 estudantes? Obviamente é muito importante que falamos. O que é presente com a iniciativa e o mundo do fluxo develantes, é muito grande. Devemos mudar. E não é assim como um povo de novo, nós temos que decidir seguir em uma forma correta. Nós precisamos reduzir a forma direta do processo de energia e materiais. Isso não é um mensagem que você pode simplesmente vender para o mundo de negócios, para os capitães da indústria. Isso não é um mensagem que você pode vender para os políticos que querem ser reelectados. Podemos realmente abdicar do crescimento, mesmo que seja verde, e com ele, abdicar de uma parte do nosso conforto material? É urgente repensar a nossa relação com as matérias-primas para acabar por consumir menos energia e extrair menos recursos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL